Olá pessoal, hoje é 3 de julho, hoje o canal faz um mês, eu tô super feliz, gente, ai, super feliz que ele tá ativo Nós já temos mais ou menos uns 9 meses de canal, porém não tava ativo, entendeu? Eu sabia gravar, coloquei lá porque os meninos estavam pedindo negocinho de cabelo, etc e tal E aí, alguém que eu vou falar o nome depois, ficou apertando meus olhos, sabe, apertando minha mente Faz o canal, volta pro canal, volta pro canal, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo E aqui estou, né? Um mês já, amando cada novidade, cada tudo que tá aparecendo Só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, aos que estão chegando, aos que estão vindo do Instagram Gente, muito obrigada por tudo, viu? Bora fazer as coisas, né? Bora ajeitar as coisas Vou fazer um café, mas vou esperar macegar porque eu tô sem cafeteira A pia tá limpa E aqui, meninas, ó E por nada, aí eu coloco E aqui eu venho com o meu orégano, né? Não quero mostrar meu potinho, não, mas... Fazer o quê, né? Não está besta Ao nosso um mês de canal ativo Aqui é feijão de leite E aqui são várias comidinhas de azeite que eu peguei e coloquei tudo junto Aqui tem muqueca de frango, tem muqueca de peixe, tem machixe Tem quiabo, tem um bocado de coisa Tem um pouquinho de vatapá aqui também, feijão fradinho Aí eu vou levar pra casa de meu cunhado Ele também fez uma comidinha lá de azeite Aí eu tô levando aqui umas polpas porque Márcio não toma refrigerante E aí eu vou mostrando, né? Vocês vão gostar E aqui a gente tá indo, ó Mozão todo escabriado aqui com a sacolinha Que ele não gosta de sacola Vou pra casa de Simone Simara, me dê que eu levo Me dê, você vai pegar o refrigerante, você Tia Abre aqui Ó, gente, que coisa bonita Eita Aqui é muqueca de ovo, né, tia? É Miqueca de ovo aqui é chá porque tá de ressaca Aqui é arroz Eita, o peixe, muqueca de peixe E aqui é Simone, cadê Simara? Dá oi Oi, pessoal Eita E aqui, né, só o pirãozinho Do calco da muqueca, viu? Do peixe Dá a muqueca de ovo Ó, que muqueca bonita Ó, o pirãozinho pronto Pirãozinho, delícia Arrozinho, branquinho Olha que delícia Cheio de camarão Ai, vou comer de tudo E o peixinho Esse peixe aqui eu não sei não, viu, gente? A gente vai almoçar Vou mostrar pra vocês se der Se não der Aí, ó, cunhado, ó Ó, cunhado aí Já tá procurando o brinco Embrazou ontem A felicidade Cunhadinha ali também, ó Ok, tia Você Embrazou Tava parada É o que, minha? Felicidade Sua felicidade é o que? Eu tô aqui Ah, tá Ó o meu prato Hum De mozão E você quer que a tia volte? Cadê a água dela? Tá lá em mochila Ê, tá lá em mochila Tia vai voltar depois, tá bom? Dá o beijo da tia Oi? É lá no ouvidinho a janta Ó, conversando e reconversando com ela Tia, você vai voltar, tia? Vamos, você vai voltar Vamos, você vai voltar Você vai ficar? É, quer ir comigo? Pra morar comigo? Bora Vai Vamos pegar sua roupa ali pra você morar comigo Ela não comeu não Por isso que ela não vai Vai ou não vai morar comigo? Tá movida de luz Tava bebendo água dali, Dudu No bar Gente, eu almocei Fui lá na casa de minha cunhada Almocei, né? Fui tudo bem gostosinho As meninas vão usar amores E eu vou fazer agora, ó Um mingauzinho de milho Tô cortando aqui o milho Porque ele já tá ficando um murchinho Aí eu vou fazer o mingau Pra tomar agora um café de noite É, coco Uns pedacinhos bem pequenininhos de coco E leite Aí eu vou misturar Vou ligar o fogo Vou começar a mexer E aí eu vou botar também Canela Em pau Esse é um mingauzinho Eu amo mingau de milho Esse milho eu já tava perdendo Vou tomar agora de noite É calórico, mas eu gosto Fazer o que, né? Se tudo que é bom engorda Eu amo, ó Pra isso É muito bom É muito bom Obrigada, meu Deus Por tantas maravilhas na terra, né? Porque comer é bom demais E comer coisa gostosa É melhor ainda E ó aqui, minha gente É uma canelinha No meu mingau Ô, delícia Eu amo, viu? 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 Obrigado.